O deputado João Henrique Catan falou agora sobre a questão da Cacemes, respeito seu posicionamento, entendo, mas é sobre saúde também que eu venho falar. Só que eu venho falar aqui de saúde pública, saúde que envolve a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, a segunda maior, e mais 33 municípios da região da Grande Dourado, do Coneçu. Nós estamos apresentando hoje, presidente, no momento, no exercício, Renato Câmara, um requerimento que é direcionado ao excelentíssimo senhor Gerson Domingos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para que encaminhe várias informações e documentos análises, relatórios, pareceres sobre as análises das contas da Fundação de Serviços de Saúde Dourados, a Fundo Saúde, dos últimos três anos. Em Dourados, comenta-se que existe ali uma caixa preta, e se essa caixa preta existe, ela precisa ser aberta. Esse tema foi tratado ontem pelo nobre deputado Zé Teixeira, que assim como eu, compõe a bancada de Dourados aqui na Assembleia Legislativa, mas nós decidimos hoje encaminhar dois requerimentos de extrema urgência para o TCE, para que seja feita uma verdadeira devassa nas contas da Saúde Dourados, em específico a Fundo Saúde, e também um requerimento direcionado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Considerando que o vereador Sérgio Nogueira, líder do prefeito de Dourados, Alan Guedes, na Câmara de Vereadores, no dia 28 de junho agora, apresentou um relatório defendendo o deputado Antônio Vaz. De forma enfática e incisiva, os gestores da Fundo Saúde, fundação essa que administra o Hospital da Vida, que atende casos de pequena, média e alta complexidade, hospital de portas abertas, numa cobertura da macro região e também a Fundo Saúde administra a UPA. Ele defendeu, de uma forma bastante incisiva, a saúde financeira da Fundo Saúde e é disso que a gente quer realmente saber. Mas, ele defendeu isso apresentando um relatório, deputado Zé Teixeira, relatório esse, do serviço de saúde que foram prestados à população, mas o vereador utilizou o arquivamento de uma ação civil pública proposta no mandato da então prefeita Délia Razuck. Ou seja, ele apresentou um relatório que dizia que as contas da Fundo Saúde, a saúde financeira da Fundo Saúde, estavam ok, mas de um relatório da então prefeita Délia Razuck, e não do que existe no momento. Como uma forma de atestar os excelentes serviços prestados à população e alta qualidade dos serviços da atual gestão. Isso da gestão anterior. E o que nós queremos agora é o levantamento desses três anos sobre a gestão de Alanguedes. Considerando que recentemente foi amplamente divulgado pela imprensa que a Fundo Saúde vive um cenário crítico, com déficit mensal de 4 milhões de reais e déficit acumulado de mais de 77 milhões de reais nas contas da instituição. Considerando também que o governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, contratualizou junto à Prefeitura Dourados vários socorros emergenciais desde o início da atual gestão de Alanguedes, com a finalidade específica de quitar salários atrasados dos profissionais médicos e enfermeiros da Fundo Saúde, bem como adimplir dívidas com fornecedores e adquirir insumos. E nesse fator aqui, eu tenho total propriedade em repassar isso aos nobres deputados. Porque a época, como vereadora e integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Dourados, nós solicitamos junto aos deputados que ainda compõem a bancada de Dourados, para que houvesse um socorro na saúde de Dourados. E o então governador Reinaldo Zambuja, sensível à situação, fez um aporte financeiro de 70 milhões de reais, 70 milhões de reais para salvar a saúde de Dourados à época. Pasmem os senhores. Até hoje não houve uma prestação de contas desse recurso que o governo de Mato Grosso do Sul, à época, repassou ao município de Dourados. E Dourados que permanece nessa situação. Isso aqui é um caso muito grave. E cabe a esse parlamento também acompanhar, fiscalizar os gastos públicos. Porque se toda vez que o governo do Estado tiver que socorrer à saúde de Dourados, então que o Estado possa intervir na saúde de Dourados. Já que vive dando socorro, socorro, e a saúde permanece esse caos. E aí eu trago para vocês aqui, considerando que, para verificar se a Prefeitura de Dourados está aproveitando de uma maneira racional e adequados recursos públicos destinados à saúde, é imprescindível a obtenção de informações técnicas, no sentido de apurar a verdade e real situação da Funsaúde. É imperioso que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul encaminhe para esta Casa de Lei, os relatórios dos três últimos anos das análises das contas da instituição, bem como encaminhe relatórios analíticos e pareceres sobre a saúde financeira da instituição de forma a auxiliar a Assembleia Legislativa, como eu disse.